oi oi meus amores tudo bem como vocês puderam ver aí eu tô aqui na minha vó hoje é domingo vou vlogar o meu domingo pra vocês tá bom que tá aqui tá animado a gente me aprimantar aqui com o filhão dela então se vocês gostam de vídeos de vlog a gente já deixa bastante like tá bom se inscreve no canal se você não é inscrito me segue lá no instagram e vem me acompanhar nesse domingo gente olha aí gente duas benção tomando banho de balde que o calor tá grande viu aqui é o pedro e o artur não pode mergulhar não pai vai mergulhar ó tu vai passar na televisão dá tchau atu disse assim deixa o like diz atu esse atu é uma conta viu pedro não é pra beber água não não tô bebendo água não tô respirando olha meus amores minha princesinha dormiu bem cedinho sete horas da manhã e agora que ela foi dormir quase onze horas gente ó coisa mais gostosa da mamãe eu deitei ela aqui na cama da minha mãe olha gente ela gosta de tu artur que coisa mais linda essas três pessoas vira ela pedro eita meu deus cuidado com a neném pedro segura segura pedro olha gente que bolo maravilhoso que a minha prima fez da Yasmin quer pegar e o Arturzinho também ali é ó aqui é muito menino gente na minha avó ali é o Gabriel ó aqui já conhece né o Arthur já apareceu aqui né Arthur e aqui gente bolo que a minha prima fez ela se garantiu ela vai botar a calda de chocolate né pedrinho bota no meio aí vai não vai vai arrodeando agora é vai ai cuidado é vai pode ir arrodeando bota mais um pouquinho não aqui pra cá aqui ó um pouquinho é e preço é pronto já acabou vai dar o Arthur rebolar o resto Pedro agora vai tutu segura cuidado Arthur é o jeito que ele fala é o que sabe né vocês é os cozinheiros masterchef meus amores tô aqui ó comendo um bolo agora já é 2.55 já vai dar 3 horas eu tô aqui comendo bolo que a minha prima fez tomando café com leite gente tá muito gostoso ficou bem fofinho o bolo dela e não ficou muito doce aí dá certo com a calda de chocolate sabe gente aí a Yasmin tá dormindo e o Pedro tá lá na casa da minha tia assistindo eu tô aqui gente no momento de silêncio a sósar é coisa boa pensa se tem hora que a gente quer né ficar um momento assim de silêncio e sozinha pois é meus amores aí eu tô aqui sentada aqui no quintal da minha vó comendo bolo gente ficou muito bom bolo porque ficou o doce certo assim no ponto certo não ficou muito doce pra ser enjoativo sabe aí com café e leite fica perfeito gente a combinação muito bom mesmo olha meus amores tem muita gente nova aqui no canal aí talvez não conheça aqui a lojinha da minha mãe gente ó meus amores aqui é a lojinha da minha mãe ó ela colocou até esses nichos aqui ontem ó colocou os perfumes dela gente ó ela tem bastante coisa graças a Deus ó aí ela vende Avon, Natura, Boticário, Eudora gente aí ela também faz artesanato ó ela faz essas chinelinhas aqui ó decorada gente que é a coisa mais linda tá vendo faz tapete de crochê ó faz muita coisa gente aí ela me deu esse espaço aqui pra me colocar minhas roupas gente que eu vendo né aí aqui tem short aqui são cropped aqui é t-shirt aí aqui eu tenho esses manequins gente aí tá com muita poeira porque aqui tá muito quente e muito empoeirado eu tenho esses dois manequins feminino e esse aqui masculino e também gente tem esse aqui que é o mais chique que eu digo que foi o less que me deu que ele tá aqui atrás gente ó que ele é aqueles pretos que eu acho muito bonito aí gente tá aqui a t-shirt ó tá vendo muita calma nessa alma tem essa da Minnie tem esse aqui love ó olha gente tem muita coisinha bonitinha tem essa dos Minions aí aqui é os cropped deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês ó aqui tem a do Mickey aqui tem a da Minnie tudo cropped gente do Mickey dessa estampa aí aqui tem essas ó diferente mas é tudo cropped tem essa do pateta tá vendo gente tem essas aqui da Califórnia ó e short também tem bastante gente ó tem esse preto rosa esse aqui ó tá vendo tem bastante coisa gente se Deus quiser eu vou comprar mais pro final do ano e vou vender bastante minha lojinha vai dar certo gente meus amores já cheguei em casa né já tô em casa tô aqui na peleja pra colocar a Yasmin pra dormir gente que ela tá morrendo de sono tá muito enjoadinha aí minha mãe veio me deixar aqui em casa né e ela me ajudou gente varreu aqui a casa pra mim graças a Deus aí eu só tenho que guardar umas louças que eu tinha lavado mais cedo e eu vou passar o pano na cozinha gente porque tá tipo manchado o chão da cozinha ainda bem que a mãe varreu né pra facilitar pra mim aí eu tô fazendo aqui a sopinha da Yasmin agora é 6 horas em ponto gente ela tá morrendo de sono e não dorme só colocando boneco meus amores mas aí vou tentar fazer ela dormir pelo menos pra ela tirar um cochilinho pra depois ela comer né e eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que como é que tá aqui minha cozinha tá bom meus amores ó meus amores aqui é louça né que eu lavei aí tá pra mim guardar já tá opa a Yasmin pegou aqui já tá limpa gente ó já tá enxuta é só pra me guardar mesmo aí aqui ó a sopinha da Yasmin que tá no fogo eu tenho que limpar o fogão ainda ali não tem louça pra lavar graças a Deus e a mãe varreu o chão aqui da casa todinha gente aí só pra me dar uma geralzinha né organizar aí aqui tem uma baguncinha ó mas não tá suja a mãe varreu e é isso gente aí o que eu for fazendo aqui né no domingo eu vou mostrando pra vocês tá bom meus amores finalmente a Yasmin dormiu e eu vim fazer fazer um pãozinho pra me comer gente porque como eu amarenei muito cedo eu tô com fome e agora já é mais de sete horas ou mais de sete horas não mais de seis horas é umas seis e meia por aí eu acho e eu acho que eu vou fazer um pão com ovo gente aqui pra me comer eu vou comer esse pão aqui esse molinho eu não sei se eu vou fazer jejum hoje tô com vontade de fazer mas não sei gente se eu vou conseguir eu vou comer pão com com ovo e queijo com café e leite eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês tá bom ó meus amores fiz aqui meu ovinho aí coloquei um uma fatia de presunto uma fatia de queijo mussarela por cima e vou colocar dentro do pão gente aí pra me comer meu Deus eu não tô nada fitness hoje quer dizer eu nunca sou fitness mas tô com muita fome gente aí por isso que eu vou comer isso com pão né café e leite tá aqui meus amores meu lanchinho ó da noite já vai dar sete horas e eu não vou mais comer outra coisa não gente vou jantar esse aqui ó ficou um delícia gente esse sanduíche pensa ó meus amores pedi pro Lárcio comprar esse aqui ó os cuis né vitamilho que é pra mim fazer amanhã pra merenda sabe que eu gosto bastante gente desse aqui vitamilho e é bem baratinho aí eu vou fazer amanhã pra merenda antes de eu sair pra academia que amanhã eu vou tentar ir pra academia seis horas da manhã aí antes de eu sair eu já deixo molhado pra quando eu chegar só colocar no fogo gente agora eu vou cuidar nisso aqui guardar essas louças e passar o pano no chão tá bom primeiro eu vou passar logo o pano no chão e depois eu guardo essas loucinhas gente e depois O que é isso? 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 vídeo. Tchau!